Eu queria conversar um pouco sobre a situação na Síria. Como todos sabem, a Síria passou por um processo de escalada de violência que agravou uma situação efetivamente catastrófica do ponto de vista humanitário. Os custos humanos foram altíssimos, com milhares de vítimas e a flagrante violação de direitos humanos. E isso são fatos inaceitáveis. O mais recente relatório da Comissão de Inquérito do Conselho de Direitos Humanos, que é chefiada pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, voltou a apontar a ocorrência de diversos crimes e por todas as partes no conflito. Nós temos dito sempre que o uso de armas químicas é um fato hediondo e inadmissível, mas também temos tido uma grande escalada de uso de armamentos convencionais. Tudo isso leva à reiteração do fato de que não existe uma solução militar para o conflito na Síria. A solução tem de ser negociada. E, por isso, o governo brasileiro recebe com satisfação vários movimentos recentes que apontam para uma solução do conflito. O primeiro deles é a decisão da Síria de aceder à Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas. Nós esperamos que isso tenha um efeito decisivo no conflito, mas também que isso contribua para a universalização da Convenção de Armas Químicas, para que nós todos possamos viver num mundo livre dessas armas. Nós também apoiamos e saudamos o acordo obtido entre Rússia e Estados Unidos, entre os chanceleres Lavrov e Kerry, para a eliminação das armas químicas sírias. Esse é um passo muito importante para se chegar, como eu dizia, a uma solução negociada do conflito. Cabe a nós, todos, apoiar esse esforço, porque a hora é de investir na diplomacia. A hora é de investir na diplomacia para a busca de uma paz duradoura. E a hora também de abandonar qualquer plano de intervenção militar estrangeira, que só agravaria a situação. O Brasil tem dito e reitera que o uso da força nas relações internacionais só pode ocorrer mediante a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou em caso de autodefesa. Essas são as duas únicas previsões da Carta da ONU quanto ao uso de força. Nós também achamos fundamental continuar a trabalhar para cessar a violência causada pelo uso de armas convencionais no conflito. É urgente, nesse caso, cessar imediatamente o fluxo de armas que vêm do exterior e que alimentam todos os lados do conflito. Essas armas, esse fluxo de armas só agrava um drama humanitário que nós temos. Como se sabe, são mais de 100 mil mortos, são mais de 4 milhões de pessoas deslocadas internamente na Síria e chegamos ao número de 2 milhões de refugiados que deixaram a Síria e foram para outros países. Nós esperamos que, com esses últimos desdobramentos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa sair do imobilismo em que ele se encontrava com relação ao problema sírio e assumir ativamente suas responsabilidades. Nós achamos que o Conselho de Segurança deve ter um papel central na busca de uma solução diplomática que leve a que um processo liderado pelos próprios sírios atenda às legítimas aspirações do povo sírio por paz, liberdade e prosperidade. Como se sabe, a solução do conflito deve vir do próprio povo sírio e cabe à comunidade internacional apoiar esses esforços e criar condições para um diálogo direto entre as partes que promovam uma solução que o povo sírio soberanamente decidir. Por essa razão, nós defendemos a realização, no mais curto prazo possível, de uma nova conferência internacional sobre a Síria, a chamada Genebra II, que permita, portanto, a realização desse diálogo direto entre as partes em busca de uma solução, reitero, uma solução política. Nós estamos prontos e sempre estivemos prontos a contribuir para o êxito dessa conferência. É isso que eu gostaria de dizer e quero abrir a eventuais perguntas que vocês têm. Olá, ministro. Olá. Eu sou Mônica Carvalho da Globoni. Como vai, Mônica? Tudo bem. O senhor acabou tocando em vários aspectos dessa situação da Síria e já avançou nas possíveis respostas a perguntas que eu poderia fazer. Mas o Brasil, assim, qual poderia ser a atitude ativa do Brasil? Assim como o senhor cobra do Conselho de Segurança, sugere essa conferência internacional sobre a Síria, o Brasil também poderia ser mais ativo? Sem dúvida. Em relação aos refugiados, por exemplo? Agora, eu sei que o senhor não quer falar do outro assunto que interessa muito a nós aqui, que é Estados Unidos, vida da presidente. Eu queria que o senhor, pelo menos, dissesse quando o senhor vai conversar com a presidente. Bom, não é um segredo. Eu hoje, à tarde, tenho um espaço com a presidenta. Então, é. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, eu acho que, sim, o Brasil é um dos países que tem, na sua sociedade, um número importante de pessoas com raízes na Síria. Nós somos, portanto, um país que tem uma sensibilidade muito grande para o que se passa na Síria. Eu acho que, do nosso ponto de vista, isso nos credencia a apoiar ativamente o diálogo entre o povo sírio na busca por soluções. Eu disse que nós vamos, nós estamos dispostos a contribuir para o êxito da conferência. Estamos de todas as maneiras possíveis. Nós vamos, com o decorrer dos preparativos para a conferência Genebra II, conversar com os parceiros. E eu sei que já há ideias de eventuais contribuições brasileiras. Nós vamos ver isso ao seu tempo. mas esteja certa que Síria para o Brasil, diante desse quadro da importância da população brasileira que tem raízes na Síria, isso para nós é um tema fundamental. Isso. Lisão, Paraguas do Estadão. O senhor falou da questão das armas convencionais. Na verdade, se fala muito das armas químicas, mas a maior parte das mortes foi com armas convencionais. Sem dúvida. Existe alguma disposição no Conselho de Segurança e o Brasil apoiaria algum tipo de tentativa de bloqueio à chegada de armas na Síria? E a outra coisa, parece que nós temos já um embaixador nomeado para a Síria, queria saber se ele vai conseguir chegar ao máximo. Nós defendemos a sensação imediata do fluxo de armas para a Síria. Esse fluxo de armas só tem agravado o drama humanitário, só tem gerado mais mortes, só tem gerado mais refugiados e, portanto, esse fluxo de armas é parte do problema e, portanto, tem que ser equacionado. Sem dúvida, nós esperaríamos que o Conselho de Segurança pudesse se pôr de acordo para determinar uma cessação desse fluxo de armas. Sim. Olha, a nossa expectativa é que a situação na Síria melhore cada vez mais. Dados esses passos diplomáticos importantes, dada essa negociação, é a primeira vez que nós temos um fato muito concreto desde que se iniciou o confronto sírio e esse fato muito concreto é a iminente destruição do arsenal químico na Síria. Então, isso nos mostra que nós estamos cada vez mais próximos de uma solução. Vamos ter a Conferência de Genebra 2 o mais rápido possível. eu estou informado que à margem do início da Assembleia Geral haverá contatos para a determinação dos pormenores dessa nova conferência e, portanto, é hora em que nossa expectativa é a de que tudo melhore e, portanto, o nosso embaixador será enviado a Damasco assim que tivermos muito claro quais serão as condições desse diálogo que vai se produzir e que nós esperamos que leve a uma normalização o mais rápido possível do conflito sírio. Ministro Raymond Cole da Agência Bloomberg já que nos adiantou um fato que já era conhecido talvez tenha outros factos conhecidos sobre as relações com os Estados Unidos nesse momento obviamente não pode adiantar o que vai produzir a reunião de hoje mas talvez pode falar um pouco sobre os critérios que vão sendo tomados em conta nessa reunião para avaliar se vai ter uma avaliação não posso não não é a hora eu vou conversar com a presidenta como me cabe fazer e portanto não vou falar nesse assunto mas o tema vai não vou falar nesse assunto Boa tarde ministro desculpe insistir no assunto mas eu queria saber até quando é razoável adiar uma resposta aos Estados Unidos se o Brasil vai se vai comparar o que que o senhor vamos vamos combinar uma coisa e outra coisa sobre aquela missão precursora que foi cancelada ela foi cancelada mesmo ela tem algum dia já previsto porque não dá pra dizer no dia anterior que a gente não vai mais vamos combinar que a gente vai conversar sobre esse assunto depois agora não é hora eu quero conversar sobre Síria tá bem eu entendo a necessidade que vocês têm mas nesse momento eu não tenho como conversar com vocês sobre isso tá bom pode ser hoje não sei não eu peço que Síria sim Síria Síria Última por favor se eu fosse mais clara em relação a essa questão da cessação de armas eu queria saber se existe hoje alguma negociação no Conselho de Segurança alguma proposta que trate disso não não há nós gostaríamos que houvesse tudo que eu tenho visto sobre textos que foram levados à consideração dos membros do Conselho e houve alguns textos ao longo desse tempo eles não tocam nessa questão que é uma questão para nós fundamental a cessação do fluxo de armas que alimenta o drama que ocorre hoje na Síria nós sim gostaríamos que e achamos fundamental que haja uma uma cessação desse fluxo de armas que só agrava o quadro muito obrigado oALL todo o or o o Legenda Adriana Zanotto